Bem-vindos ao B-Cast, o podcast da Bíblia de Influentes para todos os fãs de Jiu-Jitsu. O William, então vamos lá. O evento dia 1º de agosto começa de que horas, o Card? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, então a galera já começa a reunir aí, a galera na sala para assistir com os amigos aí. E assina onde? Qual é o site? Fala o endereço aí. www.bjjbet.com, a gente tem aí diversos cupons que dão desconto, a gente foi fazendo uma campanha ao longo de todo o período de venda, então a gente abriu os primeiros 7 dias, para quem já tinha comprado o primeiro evento, conseguia comprar o Pay Per View com 50% de desconto, e aí foi reduzindo, agora eu acho que a gente está nos 10%, se eu não estiver enganado, de desconto. que começou hoje, né, segunda-feira. Todos os atletas do Card tem cupom de desconto, o Jaime tem cupom de desconto, Mayara tem cupom de desconto, todo mundo tem cupom de desconto, se seguir um canal de Jiu-Jitsu que você goste, tenho certeza que vai ter um cupom de desconto lá. E o cara pode escolher, né, qual o pacote que ele vai comprar, R$59,90, R$79,90, e eu esqueci o último, se você quiser ganhar R$1.000, R$2.000 ou R$5.000 no BJJ PIX, entra lá no BJJ PIX, faz o seu, dá o seu palpite, e é isso, aí é só esperar dia 1º de agosto, se Deus quiser um show de Jiu-Jitsu, a gente não falou algo importante que tem de diferente no BJJ Batch, que eu acho que deixam as lutas muito dinâmicas, não ter vantagem. Eu acho que isso foi uma grande sacada que nós tivemos desde a primeira edição, tirar a vantagem do evento faz com que a galera lute, não tem aquela de você fez uma vantagem e fica amarrando, bicho, porque o outro cara fez um ponto, se a luta acabar empatada no tempo normal, vai para a prorrogação, se a luta acabar empatada na prorrogação, é empate, ninguém quer empatar, todo mundo quer ganhar. Então, no primeiro evento, cara, só teve luta, nossa, velho, tivemos 2x0, mas que foram duas puta lutas, que foi o Leandro e o Nicolas, que os dois lutaram 15 minutos, e o Xande contra o Wagner Rocha, que lutaram 15 minutos, e foi duas lutas que não pararam, os caras não pararam. Então, eu acho que isso daí é uma grande sacada aí que nós tivemos no BJJ Batch, que deixa umas lutas muito dinâmicas, e eu, assim, não é papo não, eu falo para todo mundo que eu fecho o card, que eu assino o contrato, eu falo para o cara, meu, vem lutar, não vem amarrar para ganhar, porque se você vier ganhar amarrando, eu não te chamo mais. É verdade, é isso aí. Eu quero que, você tem que vir aqui e dar show, cara, porque o cara pagou o período para assistir, o cara quer ver os dois saírem na mão, quer ver porrada, não quer ver amarração. Uma coisa é você lutar um evento da IBJJF, você lutar um evento da AJP, tudo, é o que você precisa lá fazer 10 lutas para ser campeão, ou você vai jogar com a regra debaixo do braço, ok, ganhou com uma vantagem, foi indo, foi indo. A outra coisa é você fazer um evento de luta casada, cara, são 10 minutos, meu. É isso aí. O cara que poupa o pay-per-view, ele quer ver você suar, dar sangue, se matar e dar show lá. Você pode perder, eu falo isso para todo mundo, você pode perder, mas se você der show, eu vou te botar de novo. É isso aí, é isso mesmo. Entendeu? É isso aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, olha o Sérgio aí de novo. É, o Sérgio está aí. 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 É, mas mesmo assim, né, tipo, ele fez uma lutaça com o Pecho, perdeu assim. Lutão, foi a melhor luta da noite, né? Foi, nossa, lutaça. E foi uma das melhores lutas que eu vi, viu? No Homem em Questão lá. Muito, muito foda. Cara, foi animal aquela luta, animal. Foi, 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 com certeza. Pessoal, William, você já está na sua hora aí, hein? Galera, quem está online aí assistindo, vai começar uma live agora lá no Instagram do BJJBet, BJJBetOficial, e vai falar sobre as apostas, né, para você entender melhor como é que funciona, que realmente é um jogo muito bacana aí, para quem não conhece ainda vai ter a oportunidade de entender melhor como funciona, como aposta, enfim, como dar o seu palpite lá, para participar. Fechou? Valeu, galera. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Mayara, Jaime, Arthur. Nos vemos aí, sábado lá na pesagem de todo mundo, hein? Estamos lá. Fechou. Valeu, valeu. Valeu, William, obrigado. Carlos, Arthur, obrigado. Mayara, obrigado. Jaime Jr., obrigado aí. Em breve a gente vai se encontrar aí pessoalmente, vamos fazer aquela resenha. Vamos falar muito sobre evento. Vai ser muito massa encontrar todos vocês aí. Fechou? Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.